Música Durante o encontro que reuniu autoridades públicas, secretários municipais e também os vereadores da Câmara, o prefeito Felício Ramut anunciou a liberação parcial de recursos destinados para o Parque Natural do Banhado. A verba liberada, estimada em R$ 9 milhões, estava bloqueada desde 2006 e foi autorizada para repasse após a prefeitura cumprir uma série de requisitos previstos no termo de compensação ambiental proposto na época. Nós estávamos aguardando já há 13 anos o destravamento da possibilidade de acesso a esse recurso. E mais do que isso, não é somente o recurso, é tornar efetiva a opção de criação de unidade de conservação, é fazer com que essa unidade de conservação saia do papel, porque ele já foi criado pelo prefeito Eduardo Cury em 2012 e precisava de trazer essa efetividade através dos instrumentos que regem a unidade de conservação. Como apontado pelo secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, entre as ações realizadas estão o levantamento de estudos técnicos, a realização de consultas públicas, a criação de um conselho gestor e a liberação da área ocupada pela intervenção urbana. Quanto às famílias que ainda moram no local, a prefeitura revelou que aguarda a decisão judicial para definir sobre a retirada total dos moradores. Até o momento, 31 famílias deixaram voluntariamente as casas. Ainda assim, o próximo passo, segundo o executivo, é a elaboração de um plano de manejo para decidir como a área será integrada com a comunidade. Normalmente um plano de manejo demora um ano, um ano e meio. Importante também assegurar para a TV Câmara, que tem essa linguagem direta com a população, que a construção de um plano de manejo não é feita dentro do gabinete. É uma construção coletiva pelo colegiado, pelo conselho gestor. Então tem debates públicos, a população participa, é um pacto com a sociedade. É uma política pública definida junto com a sociedade. Acompanharam o anúncio o presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, e os vereadores Ciborgue, José Dimas, Juvenil Silvério, Marcão da Academia e Walter Hayashi. Os parlamentares destacaram a importância do investimento como forma de preservação do Parque Natural do Banhado e a necessidade de envolver toda a população nas discussões sobre o plano de manejo e os possíveis usos do parque por parte da comunidade. Claro, tem o viés ambiental que é importante. A população vai poder conhecer a beleza. Eu andei lá quando criança no Parque do Banhado, que agora podemos falar assim, né? Então, muitas riquezas, muitas belezas que São José precisa conhecer. Mas também tem o viés social, que é isso que o Feliz está fazendo agora. Foi abordado todo o projeto de construção da via Banhado para cuidar o quê? Da questão ambiental e das famílias. Então, nós queremos nos somar força junto com a população e o prefeito para dar uma atenção melhor às famílias que estão agora nesse momento lá. Eu acho que isso é um ganho para a cidade muito grande. após isso ser concluído, de fato, o parque, as pessoas poderam realmente conhecer, de fato, o banhado, o que é o banhado, poder andar lá dentro, para uma área tão grande e estar tão dentro da nossa cidade, quase no centro, uma área bonita. Então, sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante. Por isso que todos aqui estão presentes, na imprensa, em peso aqui, para poder realmente participar e envolver a sociedade também nesse assunto. Eu vejo o seguinte, o banhado vai pertencer novamente para o povo de São José dos Campos como um todo. Então, até finalizar esse processo que transforma, efetivamente, o banhado num parque, o parque banhado, fica essa sensação de que a cidade agora tem um novo parque e que pertence a todos, não para só um grupo de pessoas. Os parlamentares se comprometeram a acompanhar as discussões e também o processo que envolve as famílias que ainda ocupam parte do banhado. Segundo os vereadores, a futura estrutura do Parque Natural do Banhado deve atender toda a população, uma vez que este é um desejo antigo dos moradores. E o que eu fico muito contente é de ver que tem um projeto realmente para essa área, um projeto de preservação ambiental, é um projeto que nesse trabalho todo vai ter um trabalho juntando várias secretarias, tanto educacional, social, de saúde, de todos os meios, para um parque que realmente ali sempre foi a proposta e construída junto com a população, junto com segmentos, com entidades que sempre batalharam por isso. O que a gente espera é que seja usado para visitação da população, não só de São José, mas de outras regiões, com técnicos que possam acompanhar as pessoas e explicar o que é o banhado, o que pode e o que não pode ser feito. Porque é isso que vai ser importante. As outras gerações vão agradecer, e São José dos Campos vai agradecer mais ainda, que agora ficou definido. O parque banhado é parque. É isso que vai ser importante. O que é que vai ser? O que é que vai ser? O que é que vai ser? O que é isso?